Quando a gente fala sobre cinema, existem filmes tão famosos que só quem mora em Marte mesmo nunca ouviu falar, né? Dificilmente alguém não conhece Matrix, 2001, Maldição no Espaço ou De Volta para o Futuro, por exemplo, porque são obras que romperam a barreira da sétima arte e entraram para o imaginário coletivo. Apesar disso, existem filmes cults que não são tão populares para o grande público, mas que tem um grupo vasto de fãs com um gosto mais peculiar, digamos assim, né? Uma galera que curte o diferente, o esquisito ou o fora da caixinha. E quando se fala sobre cinema estranho, é quase impossível não falar de David Cronenberg, né? O cineasta que começou a sua carreira voltada para o gênero do terror e da ficção científica de baixo orçamento. A sua especialidade são obras visualmente chechelentas, né? Voltadas para o horror corporal, com doenças, machucados ou mutações que modificam o corpo humano de um jeito grotesco. Nesse mês de março, o tio Cronenberg completou 80 aninhos de vida, por isso, como uma forma de homenagear esse grande criador de histórias bizarras, Nesse vídeo, eu te conto sobre as obras sci-fi mais famosas do diretor. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje vamos falar de filmes de revirar o estrombo do tio David Cronenberg. Mas antes de tudo, eu já queria pedir o seu like e a sua inscrição para apoiar esse canal. Você tá bom? Se inscreve aí. Inscreveu? Deixa o like. Nascido em 1943, em Toronto, no Canadá, o David Cronenberg é um dos cineastas mais provocativos no campo da ficção científica contemporânea e carrega a reputação de ser o Barão do Sangue ou o Rei do Horror Venéreo. Boa parte das obras dele são voltadas para o estudo do comportamento humano, né? Diante da tecnologia dominante no nosso cotidiano, que também é responsável por causar dependência, alienação ou a nossa destruição física e mental. E sim, o Cronenberg já previa a simbiose entre o mecânico, o orgânico e o humano, mesmo antes do surgimento dos smartphones, né? Que hoje em dia já são praticamente uma extensão do nosso corpo. Além disso, o cineasta também quase sempre explora a sexualidade e as relações humanas nas suas obras, mas, diferente de muitos, ele não aborda o sexo com um fim em si mesmo, mas sim como um meio de cutucar algo muito mais profundo e complexo sobre a essência humana. Segundo o cineasta, observar as pessoas é ver esse turbilhão de caos orgânico, químico e eletrônico, volatilidade e instabilidade cintilante e a capacidade de mudar, transformar e transmutar. Scanners, sua mente pode destruir de 81, é um dos vários filmes do diretor que traz essa obsessão dele por transformações, tecnologia e evoluções do corpo humano. No longa, os Scanners são pessoas com poderes telecinéticos, capazes de controlar sua mente, te dar uma enxaqueca da braba ou então, literalmente, fazer os seus miolos explodirem pelos ares. O Daryl é o mais poderoso de todos os Scanners e está liderando o movimento para dominar o mundo, mas o Dr. Paul consegue encontrar um Scanner que está afim de lutar contra essa conspiração. Scanners é um exemplar curioso do Cronenberg, porque apesar dele não ter recebido muito apoio da crítica, ele é muito lembrado pelas suas cenas super gráficas de desgraceira corporal. Apesar de um orçamento super modesto, o filme fica na memória por algumas cenas de tirar o sono, que nem o gordo explodir de uma cabeça, ou o duelo final de convulsões e transformações faciais, que foi na época um prodígio de caracterização e efeitos especiais práticos. Mas Scanners não cutuca nossa mente, literalmente aqui no caso, só por causa do impacto visual. Aqui, em meio a metáforas de manipulação política e dos perigos de seitas radicais, o longa também discute sobre a transformação do corpo humano induzida por avanços, ou quem sabe aqui no caso, retrocessos da ciência. Ou seja, o filme fala sobre um momento em que a ciência permite que a gente evolua para além da carne, para ter poderes mentais que, ironicamente, podem custar os nossos próprios corpos. O filme acaba pecando por um argumento pouco esclarecido e um ritmo meio lento, mas ele se tornou um fenômeno cult mais tarde e acabou até ganhando alguns prêmios em festivais. O longa gerou ainda duas sequências e duas spin-offs depois, sem a participação do Cronenberg, e parece que a HBO está desenvolvendo uma série baseada no longa de 81, com o roteirista de Black Mirror e Stranger Things, e o Cronenberg como produtor executivo. Scanners pode trazer uma crítica interessante sobre a relação entre homem e tecnologia, mas ele não é nem de perto o filme mais bizarro dos cineastas sobre o assunto. Isso porque dois anos depois, em 83, ele lançou Videodrome, a síndrome do vídeo. No longa, o Max é o dono de uma emissora de televisão a cabo pornográfica, que está procurando um conteúdo novo, e que acaba descobrindo umas imagens tensas de pessoas sendo torturadas e mortas. Logo logo, ele descobre que a transmissão se chama Videodrome, e é muito mais do que um show mórbido e esquisito. Na real, o programa é um experimento que usa a televisão para alterar permanentemente a percepção das pessoas, causando sérios danos no cérebro. Assim como vários do Cronenberg, Videodrome é um filme tecno-surrealista, que a princípio parece ser só um surto sem sentido, mas que se você observar de perto, vai perceber que é carregada de críticas sociais poderosas. Apesar de às vezes sofrer um bocado pela falta de ritmo, o filme se tornou um clássico pela forma peculiar que ele inquieta a gente sobre os efeitos negativos da mídia, e é interessante ver como o diretor conseguiu prever aqui a nossa relação com os aparatos eletrônicos hoje em dia. Aqui a ideia da tecnologia como uma parada que já parece que faz parte do nosso corpo é extremamente visionária, né? Fora que o diretor cria uma alegoria super ao pé da letra, sobre como o que se vê em tela, sendo real ou não, pode emergir dela como realidade. Ou seja, Videodrome é uma crítica certeira e mais atual que nunca ao sensacionalismo e à manipulação de massas pela mídia. Fora que rola aqui também uma análise sobre a preferência do público pelo conteúdo apelativo e sangrento daqueles que deixam o povo grudado na tela pela violência e barbaridade, as famosas tretas da internet. De todas as obras do Cronenberg, pra mim Videodrome é a mais visionária sobre o futuro, e seria muito interessante ver como o diretor teria feito o filme hoje em dia, né? Será que seria o PC-Drome? Ou o Smartphone-Drome? Talvez? Quem sabe? Ainda no ano de 83, o diretor também lançou o filme chamado Na Hora da Zona Morta, ou The Dead Zone, inspirado no livro do super Stephen King. No longa, o Johnny é um professor que estava prestes a se casar, mas ele sofre um acidente de carro e fica em coma por cinco anos. Depois de retomar a consciência, ele descobre que perdeu a sua carreira e a sua noiva, mas em compensação ele ganhou poderes paranormais que permitem que ele preveja o futuro. Talvez, por se basear em um livro, Na Hora da Zona Morta é de longe o filme sci-fi mais normal e pé no chão do Cronenberg, e isso não necessariamente é bom, né? Já que o diretor brilha justamente nas maluquices, mas é interessante perceber também que o cineasta consegue criar boas obras dentro do estilo cinematográfico padrão. O filme não carrega tantas críticas, que nem os demais filmes do cineasta, mas mostra a jornada aterrorizante de um protagonista que tenta, a todo custo, reconstruir o seu passado, ao mesmo tempo em que lida com os custos de ter se tornado um X-Man, afinal, como diria o grande filósofo Tio Ben, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. É o filme que eu menos gosto do diretor, e o terror do Stephen King parece que não chega nunca aqui, mas no mais a experiência vale pela história bem gostosinha de assistir, e pela atuação sempre incrível do Christopher Walken, né, que passou o filme inteiro levando susto pra poder interpretar as cenas. É sério, o Cronenberg usou um revólver com cápsulas vazias durante as gravações, pro coitado se assustar com o barulho e ainda fazer caras e bocas mais naturais durante as premonições. Mas, pra quem quisesse tomar um susto de verdade, era só esperar um pouco, porque três anos depois, em 86, a grande obra-prima do diretor, a mosca, seria lançada pra aterrorizar geral. No filme, um cientista testa uma máquina de teletransporte de matéria, daí, sem querer no meio do experimento, um diacho de uma mosca entra na câmera junto com ele. Quando a reintegração acontece, o DNA dele funde com o do inseto, dando início a uma mutação genética bizarrona. A mosca ganhou o Oscar, merecido por Melhor Maquiagem, em 87, e vale dizer também que o filme é um remake de A Mosca da Cabeça Branca, de 58. Segundo Cronenberg, a temática da transformação está presente durante a obra inteira, no interesse dele voltado para o estudo da identidade, em um século de mudanças comportamentais constantes, vindas da evolução frenética, da tecnologia, do capitalismo e da incapacidade humana de assimilar tantas revoluções ao mesmo tempo. No longa, essa ideia é representada pela maldição do cientista, que queria inventar uma máquina de teletransporte, mas o experimento sai pela culatra e, no processo, ele acaba virando, gradativamente, a mosca que pousou na sua sopa. E é claro que, mais uma vez, nada parece ser asqueroso demais para o cineasta canadense ou um tabu que não possa ser mexido, né? No longa, ele simplesmente transforma o mocinho, que é um galã forte e inteligente, em um monstro repulsivo que vomita a barba asquerosa para se alimentar e enfrentar os seus inimigos. Em contrapartida, ele também praticamente transforma o vilão, que é um cara todo chato e ciumento, em um protótipo de herói que tenta salvar a mocinha das garras daquela criatura horrorosa em uma bela e a fera às avessas. Além disso, a mosca inquieta ao não deixar claro quem realmente é o monstro numa sociedade que oprime aquilo que não se enquadra nos padrões do belo. E é bom lembrar também que, pelos efeitos práticos nojentões e que envelheceram muito bem, por sinal, não se recomenda assistir esse filme comendo. Depois de A Mosca, o Cronenberg trouxe, em 99, Existence, que talvez seja uma das obras que marca ali um dos ápices das suas loucuradas no cinema. O filme conta a história inusitada da Alegra, que é uma designer de jogos diferentões. E que não tem alergias nunca, certeza. Logo depois de testar a sua nova criação, alguém tenta assentar um pipoco nela, e para sobreviver, ela acaba tendo que buscar refúgio na própria realidade virtual que ela criou. Com a ajuda do seu guarda-costas, essa mina entra então em um jogo perigoso, onde os limites da realidade e do mundo virtual ficam cada vez menos claros. Numa retomada mais radical e contemporânea de Videodrome, Existence traz dessa vez o mundo dos games e da realidade virtual, através das lentes distorcidas do Cronenberg. Dessa vez, a simbiose entre máquina e homem traz nas entrelinhas um debate ainda mais atual e cada vez mais preocupante sobre a nossa chamada era eletrônica, conhecida por dispositivos que estão sempre grudados na gente, telas que ocupam boa parte do nosso cenário, e realidades que existem dentro de outras realidades, já que a gente ocupa hoje tanto o mundo real quanto o digital nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a crítica mais cruel de Existence talvez esteja no fato de que o jogo não se opõe à realidade, mas sim ao tédio. Nesse sentido, o filme se torna um anti-matrix, já que do lado de fora da realidade virtual não existe liberdade, mas sim a prisão de uma vida chata e vazia, onde o homem precisa lidar todos os dias com a sua finitude inevitável e boletos atrasados. Ou seja, em Existence, ninguém quer voltar para o mundo real, ninguém quer sair do jogo ou da Matrix, já que o legal mesmo é a vida artificial. Ainda assim, apesar de eu achar super legal o valor crítico de Existence, eu preciso confessar que esse é um dos filmes mais bizarros que eu já vi, então fica aí o alerta para a galera mais sensível a obras completamente fora do padrão e do senso. Aqui os diálogos, atuações, cenários, objetos, tudo parece tão artificial e falso quanto o mundo criado pelo game, e essa sensação de estranhamento piora quando a gente fica confuso junto com os personagens sobre o que é real ou não ali. No geral, Existence é mais uma representação do Cronenberg, onde o sublime e o monstruoso são faces da mesma moeda, e talvez o que incomoda mais no filme nem seja tanto as realidades dentro de realidades, ou a representação pegajosa, orgânica e suja do mundo construído no computador, mas sim a narrativa familiar, onde o homem tenta ajustar no mundo virtual os desacertos da realidade. Depois de Existence, o Cronenberg fez vários outros filmes que deram que falar, que nem Marcas da Violência, de 2005, Senhores do Crime, de 2007, ou Cosmópolis, de 2012, mas o diretor só resgataria a ficção científica com força de novo, em 2022, com o polêmico Crimes do Futuro, que por sinal ganhou uma análise bem detalhada aqui no canal. Vou deixar o link para vocês aí na descrição. E como menção honrosa, eu deixo aqui também a indicação de um dos filmes sci-fi mais esquisitos do cineasta junto com Existence, que é Naked Lunch ou Mistérios e Paixões. O filme de 91 é a adaptação de um livro quase inadaptável, e eu já comentei sobre ele aqui no canal, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu espero para vocês, junto com vários outros filmes alucinantes da ficção científica. Os filmes do Cronenberg assombraram e inspiraram gerações, né, e pelo visto, mesmo o vovozinho, o diretor ainda pretende criar para as telas, para criticar de formas grotescas e tortas, aquilo que por enquanto parece muito certo e normal para a sociedade. Eu sou muito fã desse diretor e espero ainda ver muitas outras obras Cronenbergianas em breve, mas qual que é o seu filme sci-fi preferido do Cronenberg e por quê? Me conta aí embaixo e se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.